e salve salve galerinha do meu canal é um toque mais um vídeo galera eu tô ausente aí né pouco vídeo tal mas a correria eu saí do meu emprego fixo aí torneria fazendo revisão de dia em casa e tá tumultuado né qualquer coisa que aparece a gente vai pegando motor revisão qualquer bicozinho que aparece a gente tá pegando e fica sem tempo de gravar de dia e essa câmera é a a 2 a a gopro eu não ela não filma bem de noite não eu sempre tô saindo à noite rolé tal e coisa mas ela não ela não tem uma imagem de qualidade não de noite não aí o que acontece eu vou assim que eu me estruturar novamente eu vou ver se eu pego uma câmera melhorzinha para tá aí filmando para vocês à noite e rolé que tem muito rolé toda hora tem muito rolé de noite e sempre vou tá postando mas enquanto isso aí a gente vai se segurando com o que dá para filmar que a riada é preto aí a gente vai se segurando no que daí para filmar aí é isso aí eu não sei se vocês viram para quem não me acompanha no instagram vai lá no meu instagram e me segue leozinho do toque eu levei quatro multa na minha moto mas duas realmente foi foi fato verídico foi uma sem placa e larupa sem capacete que realmente aconteceu aí quando foi por esses dias me organizando para pagar o IPVA chegou mais duas apareceu mais duas no sistema aí 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 quando eu olhei é foi sem carrupa sem capacete e sandália no pé de nove e vinte dia dois de fevereiro aí eu fui ver né pesquisei no whatsapp fui ver o que eu tava fazendo que eu não sei que a porra memória tão boa assim não a gente já tá no fim do mês aí fui vendo as conversas com meus amigos a minha esposa tal olhei olhei aí eu vi que nesse horário eu não tenha passado no lugar que eu recebi as multas que foi no centro de São Lourenço onde eu moro mas até aí tudo bem eu bate print da tela e postei no meu instagram o que que aconteceu mais um mais um bocado de gente os cara imitando eu gravando mais um bocado de gente me chamou e disse leozinho eu recebi as mesmas multa no mesmo lugar no mesmo horário aí eu disse foi mesmo é aparecer um apareceu dois três quatro cinco e um carro colega meu aí a gente se juntou e começou a conversar poxa e essa hora do tava onde a gente começou a olhar no whatsapp os negócios outro resumindo essas multas são fantasmas aí a gente vai procurar um advogado para ver o que é que tem que ser feito porque tem câmara da SDS perto e muitas vezes você recebe uma multa e paga a multa não sabe se realmente foi com você se não foi o que é que aconteceu realmente tem que procurar saber tem que ver se realmente foi com você se não foi com os outros essa multa realmente existiu se não botaram na placa errada e é isso que tá acontecendo é isso que a gente quer descobrir o que é que aconteceu para todo mundo ter levado as mesmas multas sem capacete de sandália no mesmo horário e no mesmo local e não vai perder nos próximos vídeos aí não que eu vou mostrar para vocês o que é que aconteceu vou mostrar para vocês o vídeo e fecho da história é isso aí rapaz eu não vou encerrar esse vídeo por aqui não perde vai lá no instagram e me segue no instagram valeu valeu rapaziada aquele abraço e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau